A Prefeitura de Rio Branco lançou a nota fiscal eletrônica recentemente. A proposta é reduzir os índices de sonegação do ISS. A Prefeitura lançou a nota fiscal de serviços eletrônica, cuja emissão registra as operações de prestação de serviços dos contribuintes inscritos no Cadastro Municipal de Contribuintes, o CMC. O objetivo do projeto é reduzir a sonegação do imposto sobre o serviço, o ISS, segundo explica o secretário municipal de Finanças, Andrias Sarkis. De sorte que 2014 vai ser um ano para a gente implantar a nota fiscal eletrônica e os frutos disso, os louros disso, nós queremos escolher durante 2015. A Lei nº 2025, de 13 de dezembro de 2013, instituiu a nota fiscal eletrônica e também o recibo provisório de serviços, justamente para ajudar nas empresas que já estão habilitadas na emissão da nota fiscal eletrônica. Atualmente, os municípios detêm de muita dificuldade na arrecadação própria e o poder público tem de realizar a gestão tecnológica justamente para ajudar nessa arrecadação. A meta da Prefeitura de Rio Branco para este ano é dobrar a arrecadação do ISS, passando para os 6 milhões e 600 mil ao mês. A nota estará disponível no portal da Prefeitura por meio do site www.riobranco.ac.gov.br A nota é um documento fiscal gerado pelo site em tempo real. O presidente da Associação Comercial Industrial de Serviço e Agrícola do Acre, Jurilande Aragão, acredita que o momento é de comemorações para o Estado. Então a gente tem que bater palma, dizer que é uma evolução e a gente está sentindo que a Prefeitura está se preocupando. O mundo está todo dessa maneira, quem não está é porque está atrasado. Então a gente diz que a Prefeitura está fazendo, está fazendo o certo, mas tem que fazer mais e mais ainda para a gente ficar mais e mais feliz. Uma empilhadeira pesando mais de 7 toneladas cai de um caminhão e destrói um abrigo de ônibus na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul de Manaus. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta quinta-feira no sentido V8 da Sir Vargas, zona centro-sul de Manaus, em frente a um condomínio residencial. O trecho onde ocorreu o acidente foi interditado por agentes do Manaus Trans e o trânsito desviado após a empilhadeira de mais de 7 toneladas cair do caminhão que a transportava e destruir o abrigo de ônibus. Segundo o motorista do caminhão, no momento do acidente havia uma mulher no abrigo. O caminhão veio para o lado direito da parada e tinha uma pessoa na parada, né? E, graças a Deus, o pior não aconteceu. Eu consegui controlar o caminhão para não subir na parada e atropelar a pessoa, a vítima, que era uma senhora que aparentava ter uns 40 anos de idade. Ela não teve nenhum arranhão, não aconteceu nada com ela. De acordo com agentes do Detran Amazonas, o veículo que transportava a empilhadeira havia sido modificado sem autorização do órgão. E o motorista também não estava habilitado para dirigí-lo. O caminhão foi levado ao parqueamento do Detran e a CNH do condutor foi apreendida. Ele é licenciado como caminhão-trator e está sendo usado como guicho-plataforma ou caminhão de carroceria. Ele é licenciado na categoria DAD para conduzir veículos não carreta ou caminhão-trator. Seria categoria diferente também. O caminhão será recolhido ao parqueamento do Detran e a CNH do condutor recolhida ao Detran. Após quase duas horas de interrupção, a empresa proprietária da empilhadeira retirou o equipamento e o colocou em outro veículo. O trânsito foi liberado por volta do meio-dia. Projeto do governo de Rondônia irá transformar os córregos do espaço alternativo localizado na Avenida Jorge Teixeira em quadras esportivas, pistas de skate, quiosques e anfiteatro. A ordem de serviço foi assinada esta semana. Uma caminhada marcou a solenidade. A repórter Rosiane Vargas tem as informações. É isso mesmo. O projeto que vai ser construído aqui no espaço alternativo terá o tamanho equivalente a 25 campos de futebol. E para mais informações, vamos conversar com o diretor-geral do DER, Lúcio Moschini. Seja bem-vindo. Fala para a gente sobre esse projeto. Esse projeto é uma nova concepção de utilização desse local. Esse local que é o espaço alternativo que nós chamamos. E nós estamos mudando a logística de utilização desse espaço. Onde hoje nós fazemos as caminhadas será estacionamento e nós vamos transpor a caminhada para o canteiro central. As duas laterais serão ciclovias e no canteiro central nós temos, ao longo do canteiro, nós temos campos de futebol, quadra, pista de skate, playground para criança, academia ao ar livre, anfiteatro, bancos, urbanização, paisagismo, iluminação. Todo esse contexto inserido dentro do canteiro central. E o local hoje, onde nós fazemos as caminhadas, será liberado como uma via normal. Qual é o valor do projeto? Já tem previsão para começar as obras? Nós utilizamos aqui um recurso de 20 milhões de reais, um dinheiro do BNDES, que já está assegurado, já está garantido. E a previsão de conclusão da obra é de 180 dias. A empresa tem 10 dias para iniciar os trabalhos. Hoje o governador Confúcio fez o lançamento da obra e eu acredito que nos próximos 10, 15 dias estaremos já vendo a obra se materializar. A obra será iniciada aqui no espaço alternativo. Trabalhadores, membros da cooperativa de transporte alternativo e executivo da cidade de Manaus participaram de audiência para discutir o projeto base da licitação do sistema de transporte que opera na capital Manaus. Veja no quadro Articulistas de hoje o que foi definido durante a reunião. Olá, hoje vamos falar sobre transporte público municipal. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de Manaus realizou na última quinta-feira, no auditório da Prefeitura Municipal, uma audiência pública para discutir o projeto base de licitação do sistema de transporte alternativo e executivo que opera na cidade, com a presença de centenas de trabalhadores, membros de cooperativas do segmento. O processo licitará 120 permissões do transporte executivo e mais 200 permissões para o transporte alternativo. A conclusão da audiência, após ampla discussão, foi que os debates foram positivos, ressaltando a intenção da Prefeitura de tornar o certame o mais transparente possível, obedecendo aos princípios constitucionais da administração pública. O que percebemos é que a Prefeitura de Manaus está determinada em organizar o sistema de transporte público, garantindo a livre concorrência e a isonomia. Esperamos que os cooperados das cooperativas de transporte que operam no sistema possam se preparar e saírem vitoriosos e, com a segurança jurídica, consigam renovar a frota de veículos, atendendo ao interesse público e à qualidade na prestação dos serviços públicos. A licitação era muito aguardada e, agora, todos esperam que, após esta etapa, o serviço melhore. As cooperativas locais estão se preparando para esse novo momento da cidade. É isso, gente. Lembrando sempre que gente que coopera cresce e é mais feliz. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora em primeira mão a manchete do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Arthur sanciona com vetos plano diretor de Manaus. Com apenas cinco vetos, o prefeito Arthur Neto sancionou um novo plano diretor urbano e ambiental no município de Manaus na tarde de ontem no auditório da Prefeitura. Ao todo, eram 106 emendas aprovadas pela Câmara Municipal e enviadas ao Executivo, somando 702 artigos que complementam as sete leis que compõem o plano diretor. O relator do plano vereador, Elias Emanuel, ressaltou que o número de emendas vetadas foi o mínimo perto das aprovadas e que concorda com a decisão do prefeito. O prefeito enfatizou a mudança nos gabaritos dos prédios de 18 para 25 andares. É um dos maiores legados que o plano traz à cidade. Se pegarmos outras cidades, o limite é muito maior. Os vereadores foram conservadores nesse aspecto. Manaus precisava disso, declarou o prefeito. A seguir, prefeito de Brasileia pede auxílio ao governo do Acre para ajudar haitianos. Nós voltamos em instantes.